Mas o que é que tá acontecendo com a Nike, minha gente? Ontem rolou a maratona de Boston e dos tênis do top 3 aí do masculino e feminino, só teve um tênis da Nike em terceiro lugar no feminino. O que tá acontecendo? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Salve, salve, galerinha! Beleza? Sou o Marcelo Cullen e você está no Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube. E o assunto de hoje é polêmico. Por muitos anos a Nike surfou na inovação do Vaporfly e agora as outras marcas parecem que já tem tênis e atletas à altura pra encarar os atletas da Nike com o super tênis que a Nike lançou antes de todo mundo. E o que vimos na maratona de Boston de ontem foi justamente isso. Os três melhores atletas masculinos ficaram com o tênis da Adidas e dos três tênis femininos, um da On Running, um da Adidas e um da Nike, o Vaporfly 3, que nem chegou no Brasil ainda. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre isso, um pedido de coração desse ser narigudo que vos fala aqui. Se inscreve no canal aqui, aperta o botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, vai lá, se inscreve, ajuda a gente. Uma inscrição sua não custa nada, mas pra mim é muita coisa. O que pode me ajudar a chegar mais longe e a fazer o canal conseguir trazer informações mais bacanas pra vocês sempre. Então vamos para o assunto do vídeo. O que eu disse, o que eu dizia e o que eu continuo dizendo que aconteceu com a Nike. Primeiro foi o fator inovação. Ninguém nunca tinha pensado em colocar uma placa de carbono, um sanduichado numa intressolar de um tênis. A Nike foi lá, fez isso, desenvolveu compostos muito bacanas, criou o Vaporfly, que mudou completamente o que a gente tinha de conceitos de tênis de corrida. As outras marcas demoraram bastante, tiveram que se mexer pra desenvolver seus próprios tênis também. E desde então, vemos as marcas lançando modelos de tênis atrás de modelos de tênis pra buscar a performance que a Nike tinha. Mas será mesmo que era só o tênis que fazia toda a diferença? Obviamente que não. A Nike tinha muitos atletas nível A ali, mundial, que tinham tempos muito bons em maratona e colocou esse tênis no pé desses atletas que já eram muito bons. E com isso, eles tiveram um ganho de 4%, que é o que a Nike dizia ali na época, e com isso conseguiam ganhar provas com maior facilidade. As outras marcas também tinham atletas muito bons, também tinham atletas ótimos, mas ficaram um pouquinho pra trás por conta desse super tênis que a Nike tinha, que os atletas das outras marcas até então não tinham à disposição. Os anos passaram, a onda dos atletas mudaram, a Adidas, a On Running, a Asics e as outras marcas tiveram que se mexer, buscar atletas também no mesmo nível mundial, desenvolver tênis com o mesmo estilo, com o mesmo nível de competitividade do que os tênis da Nike tinham, e se esforçaram bastante e, pelo que parece, conseguiram trazer modelos no mesmo nível, e agora também tem atletas no mesmo nível. E o que acontece hoje em dia então, é que os tênis de novo estão no mesmo patamar das principais marcas, então o que vai mudar realmente, o que vai fazer realmente a diferença novamente é o atleta. É muito bom ver as corridas equilibradas de novo, em algum momento a Nike vai estar numa prova surpreendente, ganhar com todos os seus atletas, num outro momento a Adidas com todos os seus atletas, de vez em quando uma outra marca ali, uma Asics, uma On Running, uma Mizuno ali surpreende, traz atletas de pontos também pras provas, e acabam ganhando em alguns lugares nos pódios. Então, no geral é isso, e o que aconteceu na maratona de Boston de ontem foi justamente isso. Os atletas da Nike provavelmente não estavam num bom dia ali, não encaixaram seus paces, não encaixaram seu ritmo adequado, ou não conseguiram sustentar esse ritmo até o final da prova, e viram os atletas de outras marcas batendo tempos muito bons, com os climas bem esquisitos, chovendo o tempo inteiro na prova, o que também muda completamente o desempenho dos atletas. E, para concluir, é muito bom ver de novo os atletas sendo diferenciais, os atletas fazendo a diferença de novo, e daqui a pouco, quem sabe a gente para de falar tanto que os tênis estão ganhando prova, e volta de novo a falar que os atletas estão ganhando provas. Como eu gosto muito de ressaltar a qualidade do treinamento, a alimentação, descanso, e o dia a dia da performance dos atletas que realmente fazem a diferença. E é isso aí. Você também acha que os atletas voltaram a fazer diferença, e que os atletas voltaram a ganhar as provas, ou ainda acha que os tênis estão ganhando prova, e que marca, e que modelo de tênis vai ganhar pódio independente do atleta que estiver usando? Deixa aqui nos comentários as suas opiniões. Vamos trocar umas ideias? Falar bastante? Eu gosto de ouvir a opinião de vocês também. Você chegou até aqui? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho